E eu tenho que fazer! Arré a mão da becarna arré! Arré a mão da becarna arré! 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 Você é o ancião! 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 Bate em mim! Bate! 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 Você já bateu de... Meu Deus do céu meu! É onde amo! O que marca que é cigavo aqui? A CENPAG! É o que? A CENPAG! Tem... MASSENPAG! É aqui! É mais aqui ó! É mais aqui ó! MASSENPAG! 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 Meu Deus do céu! Fica mais que caro né? Bate! Bate! Aqui não, GG! Aqui é mais em pé! Uau! Bate! 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 Ah Budget! Bate! O Romano! Bate! A T trabalhar... ... e Celso Fair, Bate! anda sozinho, ele tem piloto automático, vejam só, quem não vê não acredita, e ela reduz a velocidade quando o clube dele bate nas pedras, é nova tecnologia da Master Ferguson. E se quiser me elogiar, é só me chamar de caipira, na minha cama tem caipira.